Em sessão realizada na noite de ontem, a Assembleia Legislativa aprovou o reajuste salarial a servidores de cinco órgãos. Porém, na manhã desta quarta-feira, o governador José Evo Sartori anunciou que irá vetar o aumento de 8,13% de funcionários do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e da Assembleia. O projeto de lei tramitava desde o ano passado na Casa. Um acordo entre as lideranças dos partidos garantiu que a matéria fosse votada. O problema não era mais a recomposição salarial de 8,13%, mas a retroatividade do pagamento. Não faltaram discursos inflamados nem protestos nas galerias. O PMDB propôs uma emenda estipulando a data de 1º de maio deste ano. Nós votaremos a favor ser aprovada a data base de 1º de maio. Sendo retroativo a 1º de janeiro, nós não iremos votar o projeto. Votaremos contra, porque se não temos situação, se não estamos convivendo, onde o magistério está em greve, categorias do Executivo que não tem nenhuma perspectiva de ter aumento, eu acho que há de ter um meio termo que possa ser algo plausível para que nós possamos ter aí esta correção dos aumentos. Os servidores que antes reivindicavam o reajuste nos vencimentos retroativo a julho de 2015, acompanharam a votação já torcendo para que uma proposta intermediária, uma emenda do PDT, fosse aprovada. Foi o que ocorreu. Por 35 votos a favor e 14 contra, o índice de 8,13% é para ser pago a partir de 1º de janeiro. Agora, a matéria segue para o Executivo, que pode acatar ou vetar a proposta. O governo tem todo o direito de vetar, mas eu entendo que, pelo placar, este veto será fatalmente derrubado aqui na Assembleia. O Legislativo também aprovou a recomposição salarial de 8,13% para os servidores da Defensoria Pública, do Ministério Público, Tribunal de Contas e funcionários da Assembleia.